Cara, ontem eu sentei na sala pra assistir Netflix e quando eu fui escolher um filme, eu peguei... Sabe que na minha época não tinha Netflix, né? A gente tinha que entrar num site aleatório, baixar o filme, às vezes por torrent, podia vir vírus, demorava, sei lá, seis, oito horas. Isso quando a gente não tinha que entrar no carro, pegar e ir até uma locadora. Tá, mas e daí? Enfim, eu peguei e assisti aquela série do Spotify, sabe? Eles lançaram uma série... Inclusive na minha época, escutar música era a coisa mais difícil. Tinha que ter um CD ou então fita, toca-fita, um disc main e aí depois quando chegou na internet, a gente tinha que baixar pelo emule. Enfim, no começo da série, tem um cara que ele tá andando na rua, ele pega o iPhone e quando ele pega o iPhone... Na minha época não existia iPhone não, viu? A gente tinha que ligar na casa das pessoas, atendia o pai, a mãe, o irmão. Ligar na casa das paqueras era a coisa mais difícil, você morria de medo, você não sabia quem ia atender. Para de me interromper, deixa eu contar a história. Enfim, o cara pega o iPhone, quando ele vai pedir um Uber... Na minha época não existia Uber, você tinha que ligar na central de táxi, aí você passava o endereço, eles anotavam, o táxi chegava na sua casa depois de 15, 20, 30 minutos. Ah, vai tomar no meio do seu...